Então, Fernanda, este ano o Vasco vai pras cabeceiras? Vai, como é que não? Estamos confiantes no bicampeonato, Edilina. Posso então garantir aos vascaínos que o expresso continua? Podes garantir que já garante tarde, rapaz. Viva o Vasco! Viva! Podes garantir que já garante tarde, rapaz. Podes garantir que já garante tarde, rapaz. Podes garantir que já garante tarde, rapaz. Esse ano é que o expresso não para, vão na papá e a turma é de valor. O Almirante já bateu na carabela e faz trazer dentro dela. Podes garantir que já garante tarde, rapaz. Já diz pra aí toda a gente, ai meu Deus, como é de frente, o amor nas laranjeiras, nas laranjeiras. Já mete o estresse, não para, não há papai, a turma é de valor. O almirante já partiu na cara dela e vai trazer dentro dela, o povo bem acentuou. Este ano é que o estresse não para, não há papai, a turma é de valor. O almirante já partiu na cara dela e vai trazer dentro dela, o povo bem acentuou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí